Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Música Nesta quinta-feira queremos dizer Boa noite, meu Jesus Porque confiamos nele que está a guardar esta noite Rezemos também de acordo com o Salmo 15, versículo 11 Vós me ensinais vosso caminho para a vida Junto a vós, felicidade sem limites Delícia eterna e alegria ao vosso lado A verdadeira felicidade está guardada em Deus E sabemos que ela é sem limites porque Deus, no seu infinito amor, nos concede sempre mais a graça que nos sustenta e nos conserva na verdadeira alegria Encontremos em Jesus o caminho de nossa vida e na noite de hoje rezemos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém Anjo da guarda, minha doce companhia, não me desampare nem de noite nem de dia Até que me entregues nos braços da Virgem Maria Sob a proteção de nosso anjo da guarda, ao final desta quinta-feira, ouçamos a palavra de Deus Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 4 a 9 Quando um declara, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo Não estás agindo apenas de modo humano? O que então é Apolo? O que é Paulo? Não passam de servos, por meio dos quais crestes, conforme o Senhor concedeu Eu plantei, Apolo regou, mas Deus fazia crescer De modo que nem o que planta, nem o que rega, são alguma coisa Mas aquele que faz crescer, Deus Aquele que planta e aquele que rega, são a mesma coisa Mas cada qual receberá o salário correspondente ao seu trabalho Pois nós somos cooperadores de Deus E vós, lavoura de Deus, construção de Deus Palavra do Senhor Graças a Deus São Paulo adverte a comunidade dos Coríntios Exatamente porque eles se dividem Alguns dizem que seguem Paulo Outros que seguem Apolo Na realidade, tanto Paulo, Apolo e todos os outros pregadores São apenas instrumentos, são servos de Deus Mas quem faz a palavra de Deus frutificar no coração humano Não é o pregador, mas é o próprio Deus É o Espírito Santo Assim também é nos dias de hoje Às vezes eu quero ser partidário deste ou daquele pregador Nós devemos reconhecer que todos os que pregam Autenticamente a verdade de Cristo Estes são apenas instrumentos de Deus Cabe a nós rezar pelos pregadores para que sejam fiéis à verdade E que também permaneçam na santidade Agradecer a Deus porque Deus chegou até nós através daquele pregador Mas sempre dando glórias a Deus e não aos pregadores Por isso São Paulo deixa muito claro que ele é apenas um instrumento nas mãos de Deus Não vamos fazer divisões em nossas comunidades Dizendo eu sou deste ou daquele pregador Nós somos de Cristo É claro que às vezes vou me simpatizar mais com este Do que com aquele pregador da palavra Porém, devo sempre reconhecer É Deus agindo em meu coração É Deus agindo em minha vida Vamos aprender a dar glória sempre a Deus E não aos pregadores A estes nós rezamos por eles Vamos agora fazer o nosso exame de consciência No dia de hoje Disse Jesus Amai-vos uns aos outros como eu vos amei Nos perguntamos Tenho amado meus irmãos como Jesus nos ensinou? Tenho amado os meus inimigos? Peço a virtude do amor em minhas orações? Amai-me Amai-nos a bênção também Vê-la e por nós esta noite Boa noite, minha mãe Nesta quinta-feira Unidos na paz E inspirados na promessa de Nossa Senhora A Santa Matilde Rezemos as três Avemarias Pedindo a perseverança final Até o último dia de nossas vidas E que Maria, nossa mãe Nos livre de cair em pecado mortal Pelo poder que o Pai Eterno te concedeu Ó Maria, rezemos Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pela sabedoria Que Deus Filho te concedeu Rezemos Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pelo amor que o Espírito Santo Te concedeu Rezemos Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Por vossa conceição imaculada Ó Maria Purificai nosso corpo E santificai nossa alma Oremos Ó Deus, que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz Depois das trevas Concedei-nos passar esta noite Livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças em vossa presença Isto vos pedimos por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo Para te proteger Esteja à tua frente Para te conduzir E atrás de ti Para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe Nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça para sempre Amém Com Deus me deito Com Deus me levanto Com a graça divina Do Espírito Santo Abençoada noite A você e sua família Boa noite Meu Jesus Quero agora Despedir-me Boa noite Meu Jesus Amém Jesus Amém 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 Legenda Adriana Zanotto